Bom dia, meus colegas. Bom dia, Descomplique. Estamos aqui mais um dia pra falar. Hoje, na verdade, é a live do livro, né? Todos os sábados a gente se encontra aqui, né, Mariana? Pra discutir algum livro que tenha alguma relação com o nosso crescimento profissional, nosso crescimento pessoal, que pode, de alguma forma, estar nos ajudando. Bom dia, Camilinha. Bom dia, Lia, Esther. Bom dia, mãe. Mãe já tá aqui. Sejam todas muito bem-vindas. O livro que eu escolhi hoje, gente, Bom Dia, Mariângela, foi um livro bem legal. Não sei se vocês já conheciam. Eu vou mostrar a capinha dele aqui pra vocês. Olha só. Olha só. Lógica do consumo. Verdades e mentiras sobre porquê compramos, do Martin Lindstrom. Opa. Virei. Esse livro não tem absolutamente nada relacionado com a medicina, tá? Bom dia, meninas. Lucelana, Priscila, Carmen, Mariângela, todas muito bem-vindas. Bom dia, Marisa, Tatá. Então, eu escolhi esse livro por quê? Primeiro que, quando eu comprei, o título me intrigou muito, porque eu acho que sempre que a gente... Ei, Leandra, bom dia. Saudade também. Sempre que a gente pode entender um pouco mais algumas coisas da nossa mente, a gente, além de utilizar pro nosso trabalho, né? A gente utiliza pra nossa vida também. Então, eu lembro que, quando eu vi esse título, ele me chamou muito a atenção. E aí, por isso que eu... Adorou de novo o fundo da live, Thalita. Eu dei uma fugidinha. Eu dei uma fugidinha com o marido do Rio. A gente veio pra Serra. Tá um frio. Mas tá um frio que vocês não estão entendendo. Tô até com luva aqui, tá? É só porque com celular não dá pra ficar de luva. Mas o fundo é bem bonito. Depois eu mostro pra vocês. E aí, eu me intriguei muito com esse título. Comprei o livro e gostei bastante. Então, assim, eu recomendo pra todo mundo que tem interesse em entender um pouquinho mais a nossa mente, né? A Leandra tá falando, tá trabalhando pela manhã e já não consigo ver as lives ao vivo durante a semana. Fazem uma falta. Ai, Leandra, que pena. Poxa vida. A gente tá tendo a fazer lives mais curtinhas. De 20, 30 minutos. Mas eu entendo que fica mais difícil de assistir, né? Então, gente, olha só. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui o livro pra vocês. Porque o meu objetivo é falar algumas coisinhas dele. Não vai dar pra eu destrinchar ele todo, porque vocês vão ver que ele é um livro bem informativo, tá? Ele tem bastante coisa, bastante informação. Eu vou dar uma bela de uma resumida hoje pra ver se vocês se interessam e depois peguem pra ler esse livro. Porque eu acho que é um livro que vale, tá? Deixa eu mostrar aqui como que ele é dividido em capítulos, tá? Olha só. Ele fala o estudo que ele fez. Depois ele fala sobre merchandising. Se é importante ou se não é. Se tem efeito ou se não tem. Fala de neurônio espelho. Ele fala daquelas mensagens subliminares. Depois ele fala de superstições, de rituais que a gente faz durante a compra. Fala da questão de fé e da religião envolvendo, né? O processo de compra e como que as marcas, elas buscam muito artifícios da fé e da religião pra se fazerem, né? Se sustentarem. Ele fala de marcadores somáticos, de sentidos, previsão pro futuro, em relação à sexualidade, na publicidade. Pra vocês verem como que é um livro sério, aqui no fundo, olha, esse aqui que é o Martin. Aqui no fundo, ele cita, olha, em cada capítulo, ele cita vários artigos. Então, assim, em capítulo 1, ele cita, olha, vários artigos ou publicações relacionadas aos temas que ele vai estar falando. Aqui sobre o capítulo 2. Então, isso mostra como que é um livro que, assim, não foi só baseado no que o autor acha. Pelo contrário, é estudo atrás de estudo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre, mais em detalhes pra vocês. Então, esse autor, ele basicamente estuda marketing, sobre, ele faz mais branding, né, criação de marca, construção de marca, de marcas importantíssimas do mundo. Ele é um dinamarquês, esse profissional. E ele quis estudar um pouco mais por que a gente comprava, né, qual era o que vinha por trás, né, no momento de compra. Ele começou a ver que pesquisa de satisfação, aquelas pesquisas de consumidor, que liga pra casa do consumidor, que manda preencher formulários, que isso, na verdade, não representava exatamente o que aquele público tava querendo. Porque na pesquisa, a gente fala o que a gente acha, né, o que a gente acredita. Só que, ele ficou na dúvida, né, e foi atrás disso que ele quis estudar, se o que a gente acha é realmente o que o nosso cérebro acha, né. Então, como que foi esse estudo que ele fez? Cara, é uma coisa bizarra. Demorou três anos, envolveu, assim, mais dois mil voluntários. Eles trabalharam com ressonância magnética funcional, mais um eletroencefalo funcional também. E aí, ele até descreve aqui como que o... Deixa eu falar aqui, deixa eu pegar bem certinho como que ele fala. É que eu pulei várias partes do que eu ia falar com vocês, ó, tá vendo? Me afobando aqui, ó. Ó, a ressonância magnética funcional, ela mede, olha que coisa, a propriedade magnética da hemoglobina. Então, ela mede a quantidade de sangue oxigenado que chega no cérebro e ele tem uma precisão de até um milímetro de área. Então, você consegue ver que quando uma certa região do cérebro é ativada, ela estiver trabalhando, aquela região vai estar consumindo mais oxigênio e naturalmente vai revelar isso por essa ressonância magnética funcional. Então, a gente consegue como se fosse entrevistar o cérebro. basicamente isso que parte do estudo dele fez, né? Olha só, deixa eu pegar aqui as coisas que eu queria falar com vocês. Porque é um livro tão denso que, enfim... E aí, o estudo dele foi basicamente isso, né? Entrevistar o cérebro de todos esses voluntários em diferentes situações relacionadas a diferentes formas, né? Ou pesquisas de consumo que ele quis fazer. Sobre merchandising, sobre a questão da fé e da religião. Então, ele vai mostrando e quebrando algumas coisas bizarras. E algumas delas eu vou falar aqui até para instigar vocês a lerem esse livro, tá? É... Olha só. Ele diz que o que as pessoas dizem que fazem e o que elas realmente fazem são duas coisas diferentes. Porque o que a gente diz que faz passa pelo nosso julgamento do que é certo e do que é errado. Então, a gente quando diz ah, eu prefiro isso é porque você sabe que é melhor que você prefira é porque você socialmente querem que você prefira. Só que quando o seu cérebro diz aí não tem essa questão de julgamento porque muitas vezes vai para o subconsciente que é um campo tão bacana de estudar, né? Eu pelo menos me encanto de estudar assim, é o que não passa pela nossa consciência pela nossa razão, né? E ele fala então que esse livro basicamente foi o maior estudo esse livro foi publicado em 2008 até 2008 esse foi o maior estudo de neuromarketing que tinha sido feito no mundo, tá? Ele fala que o neuromarketing envolve conhecimento médico tecnologia e o marketing então, três áreas maravilhosas, né? Que eu particularmente adoro vai ver que foi por isso que eu gostei tanto desse livro É... E aí ele fala o seguinte assim, em relação ao marketing, né? E hoje em dia com a internet mais ainda, né gente? Em 2008 era quando ele escreveu esse livro e hoje as coisas estão mais intensas ainda a gente está sendo bombardeado cada vez mais por produtos por informações por marketing seja na internet seja na televisão a gente o tempo todo está sendo bombardeado por essas informações, né? E aí ele fala como que é possível esperar que a gente lembre de alguma parte desse volume, né? de marketing que é feito e como que a gente esquece algumas, né? O que que no final do dia determina? Você lembrar de uma publicidade que tem sido feita ou você esquecer? Esse era um dos objetivos dele O que que determina, né? Qual que é a informação que vai fixar na nossa consciência que vai chegar lá? Vamos lá deixa eu ver aqui Ó, deixa eu mostrar aqui pra quem está começando hoje na live do livro como que funciona Eu pego aqui o livro eu tenho várias marcações porque eu leio assim e aí eu vou passando pra vocês algumas coisas que eu acho mais interessante pra ficar realmente bem bem leitura do livro mesmo por isso que vocês vão me ver muitas vezes não olhando pra cá olhando pro livro porque eu estou pegando nas partezinhas que eu selecionei pra falar com vocês tá? Vocês podem comentar, tá gente? Que alguém daqui já leu esse livro? Algum de vocês já conhecia esse livro? Já leu? Conta pra mim se sim ou se não Aí ele diz que quanto mais a gente souber os motivos que nos tornam presas de truques do marketing das táticas dos anunciantes maior será a nossa chance de nos defender desses truques E aí ele fala nessa introdução basicamente sobre isso sobre o estudo a Priscila dizendo que não sobre o estudo como que foi quantos foram os voluntários ele cita os pesquisadores envolvidos aquela coisa bem introdutória mesmo E aí no capítulo 1 de fato ele fala de uma coisa sensacional que assim acho que vai assustar vocês assim como me assustou Ele fala mais não li mas é bem interessante mesmo gente não é uma leitura pesada mas é uma leitura assim gostosa porém densa meu esposo já leu e disse que eu preciso ler urgente Beca, vale a pena vale a pena real Então no capítulo 1 ele vai falar dessa questão da ressonância magnética como que é essa distribuição aí do sangue pelo cérebro ele explica bem tecnicamente mesmo assim nós como médicos a gente vê que é um livro sério que é mais importante e aí ele falou o seguinte que muito tempo ele notou sabe aquelas embalagens de cigarro que agora tem aquelas notificações agora não muito tempo que de pacientes doentes alertando contra o fumo contra o câncer de pulmão que mata que broxa que tudo que aparece na capa da embalagem mesmo de cigarro isso intrigou muito ele esse pesquisador porque ele viu que mesmo com essa exigência com essas regulamentações do governo que precisava ter e tudo mais que isso não caiu tanto o consumo de cigarro né ele quis entender um pouco mais sobre isso eis que ele resolve selecionar então alguns voluntários fumantes para entender o que que essas imagens nos rótulos dos cigarros representavam para o nosso subconsciente se isso desestimulava ou o que que fazia com o nosso cérebro e aí ele fala o seguinte olha a gente pode imaginar que essas imagens explícitas que elas deteriam né a maioria dos fumantes é porque apesar da proibição das propagandas de cigarros das campanhas anti-tabagismo de tudo que estava sendo feito pelos ministérios das saúdes e do mundo como um todo que isso é um problema mundial as taxas de tabagismo o consumo de tabaco ainda estava muito grande deixa eu colocar aqui Pri você pediu para fixar o nome né a lógica do consumo tentando fixar mas ele opa virei virei e não foi gente peraí peraí daqui a pouco eu fixo não sei porque ele não me permitiu fixar ué a lógica do consumo fiz a publicação e ele não tinha postado tá então ele viu que mesmo com toda a regulamentação com todas as faltas de publicidade relacionadas ao cigarro o índice de tabagismo continuava muito alto o consumo de cigarro continuava muito alto então ele selecionou fumantes é pra fazer essa pesquisa que aí ele questionou será que os fumantes eles são cegos em relação a essas propagandas ele pegou 32 fumantes é pra estudar né e esse estudo ele fala que na ocasião ele era 25 vezes maior do que qualquer outro estudo na área do neuromarketing como eu falei com vocês tamanha grandeza desse estudo que ele fez é e ele revelou esse estudo as verdades ocultas por trás do modo como as mensagens de branding e marketing funcionam no nosso cérebro como que o nosso eu mais verdadeiro né que é o nosso cérebro reage a esses estímulos em um nível muito mais profundo que o pensamento consciente e como a mente inconsciente controla o nosso comportamento gente isso é sensacional né ele cita algumas coisas por exemplo ele diz que aromas gravadinha pra mim aqui gente espero que pra vocês tenha voltado tá uma boa marca aqui voltou pra vocês espero que sim ele cita algumas coisas como aroma e som são muito mais poderosos do que qualquer logomarca em si ele fala que o nosso comportamento de consumo é afetado pela religião e aí vai falando várias coisas né e aí em relação ao estudo basicamente essa parte do estudo nesse braço do estudo ele diz o seguinte as pessoas entravam na ressonância magnética e aí tinha um tipo uma televisãozinho um refletor né que ele mostrava uma imagem de advertência sobre o cigarro em vários ângulos pra essa pessoa ver e aí quando tinha de indicar a intensidade do desejo de fumar ela apertava um botãozinho então ela via aquelas imagens né as imagens dos rótulos que ele estava querendo estudar a pessoa via e sempre que ela visse alguma coisa que desse vontade de fumar ela apertava um botãozinho a vontade de apertar e o botãozinho é a parte consciente né e aí a ressonância mostrava o que aquelas imagens estavam de fato produzindo no cérebro e aí que vem os resultados né o que é mais impressionante as imagens de advertência no verso na frente dos maços de cigarro não surtiram efeito algum na supressão do desejo dos fumantes olha que bizarro né ele diz que as advertências sobre os cigarros eles haviam na verdade estimulado uma área do cérebro dos fumantes chamada núcleo acúmbens isso a gente já estudou lá em neurologia em algum momento da vida que é um ponto do desejo então ah pessoal vocês tão falando que tá super travando é que como eu falei eu tô num lugar diferente deixa eu mudar aqui um pouco pra ver se vai deixa eu mudar um pouquinho aqui meu a paisagem pra ver se vai poxa vida e hoje não tem nem muito o que fazer que tá travando muito não tem muito o que fazer porque eu não tô em casa engraçado que ontem não travou nada né a gente fez a live super tranquilo e isso funcionou bem eu vou tentar mais um pouco que aí de qualquer forma fica gravado pra vocês depois tá mas eu espero que volte porque é um assunto tão legal tá muito muito gente poxa ontem não travou nem uma vezinha né eu vou voltar pro meu lugar porque essa luz aqui atrás de mim não tá boa não se tá travando tá travando tá travando em qualquer canto pronto aqui fica melhor espero que pare de travar tá gente eu não vou estender muito a live então hoje não tá então olha só só resumindo gente aqueles aquelas informações que ficam nos rótulos dos cigarros que eram feitas pra desestimular a população a fumar pra servir como combate ao tabagismo elas não inibiam os centros de desejo do fumo pelo contrário na verdade isso gente tá aqui ó ó as imagens de advertência nas laterais da frente e no verso dos maços não surtiam efeito algum na supressão do desejo dos fumantes as advertências sobre o cigarro haviam na verdade estimulado uma área do cérebro dos fumantes chamada núcleo acúmbens que é o ponto do desejo olha que absurdo que loucura como que o nosso cérebro realmente é uma coisa super intrigante né isso foi uma das descobertas que esse estudo fez esse daqui foi uma parte inicial né então ele fala o seguinte em suma os resultados da ressonância nesse caso mostraram que as imagens não apenas fracassavam em desestimular o fumo como elas ainda ativavam o núcleo acúmbens que dava um encorajamento pros fumantes acenderem um cigarro olha que que louco então a maioria dos fumantes nesse estudo respondeu que achava as imagens de advertência repulsivas que essas imagens funcionavam eles responderam isso no questionário por quê? é esperado que a gente ache e a gente muitas vezes acha mesmo a gente acredita que alguma coisa não tem interferência que alguma coisa é ruim só que o nosso cérebro tá ali contra a gente fazendo o contrário né é hum deixa eu ver aqui mais o que ele fala de interessante tá e aí gente assim na adolescência vivemos isso o que é proibido parecia melhor exato exato algumas coisas ao invés de inibirem a nossa vontade pelo contrário elas desafiam ainda mais né ótimo dia pra todos Júlio César ótimo dia então assim eu não vou me prender muito detalhes porque vocês viram que é um livro que tem muito denso ele tem muita coisa muito conteúdo bacana pra gente falar né eu vou tentar dar uma pinceladinha só como ele diz aqui em 85% das vezes o nosso cérebro ele tá ligado no piloto automático na verdade a gente não tem a intenção de mentir tá mas o fato é que a mente inconsciente interpreta o nosso comportamento muito melhor do que a mente consciente por isso que eu falo como que a gente tem que tentar cada vez mais estudar sobre isso né porque a nossa consciência ela tem um poder muito pequeno diante da nossa subconsciência né ele fala que um 8 pelo menos na ocasião que 8 em cada 10 novos produtos lançados fracassavam nos 3 primeiros meses porque muitos produtos eles levam em consideração aquelas pesquisas de mercado pesquisa com o público pesquisa telefônica pesquisa por e-mail que são as pesquisas do nosso consciente não do nosso subconsciente que a gente já viu que realmente é quem decide as coisas né então ele fala resumindo né por isso que provável que as emoções e as reações verdadeiras que nós como consumidores vivenciamos sejam encontradas no cérebro no intervalo de um nanosegundo antes que o pensamento seja convertido em palavras então as nossas decisões até elas vêm antes do nosso pensamento olha que louco a decisão é dada pelo subconsciente né ele fala que esse primeiro capítulo é basicamente sobre isso ele dá um exemplo da coca cola é bem bem legal e tem um capítulo que ele fala que eu achei bem legal também sobre merchandising aquela coisa que a gente vê né em televisão alguém tá usando um produto de uma marca e aí daqui a pouco na outra cena tá usando um carro de outra marca isso é merchandising né durante um roteiro várias marcas vão aparecendo e aí ele estuda né ele questiona nesse estudo se o merchandising ainda funciona se ainda tem vez e aí ele mostra que pra funcionar o merchandising ele tem aquele produto ele tem que estar intimamente relacionado com o contexto daquela situação porque do contrário isso não tem importância nenhuma pra que a gente lembre de uma marca no futuro ele fala né que a propaganda pra você medir se uma propaganda é boa ou não a gente tem que saber se você lembra daquele produto depois ou não se você lembra daquela marca ou não se uma propaganda ela faz com que você lembre de um produto depois isso significa que foi uma propaganda boa porque guardou na sua memória no seu consciente aquela marca então ele diz que se o merchandising for feito dentro de um contexto se você tiver importância pra aquele contexto aquele produto aquela marca aí tem uma chance maior da gente lembrar sim do produto mas se não fizer efeito nenhum de um sentido com aquele contexto a gente além de não lembrar ele mostrou com esses estudos que a gente tende a esquecer um pouco daquela marca então ele não fala positivamente na verdade ele tem um trabalho negativo contra a sua própria marca quando não tem sentido no contexto tá é cadê aqui ele dá como exemplo um programa americano aquele American Idol que tinha propagando o tempo da Coca-Cola da Ford e da Singular e aí ele diz que a Coca-Cola as cores do American Idol eram vermelhas os apresentadores tomavam ficavam lá com o copão da Coca-Cola tinha várias coisas no cenário relacionada tudo envolvia um pouco a marca Coca-Cola não só o nome mas a cor da Coca-Cola as cadeiras parece que eram no formato de um copão de Coca-Cola enfim tudo relacionava a Coca-Cola mas a Ford e a Singular também faziam propaganda nesse American Idol e aí eles testaram essas três marcas que faziam esse merchandising com outras marcas que não tinham relação nenhuma que não eram apresentadas no programa e aí o que eles fizeram? eles pegaram 20 minutos desse American Idol e mostraram para os participantes e o objetivo deles era descobrir se os espectadores eles se lembrariam de quais logomarcas haviam ou não visto durante o programa para saber qual a lembrança que eles iam ter do produto e no teste antes do eles fizeram o teste antes do programa mostraram esses minutos do programa e depois repetiram o teste com esses participantes então no teste antes do programa a despeito da frequência com que eles apareciam no American Idol os produtos dos três maiores patrocinadores eles não eram lembrados mais pelos participantes do que aqueles que não apareciam no programa então antes o fato de a gente ter acesso a três marcas que aparecem no programa de TV não fazia que a gente lembrasse mais ou menos dela só que quando você logo em sequência assistia o trechinho do American Idol e mostrava os produtos aí sim os produtos que participaram do programa eram mais lembrados do que aqueles que não eram participantes só que tinha um detalhe havia na verdade a Coca-Cola como que ela estava presente em vários momentos ela fazia parte do contexto ela era muito mais lembrada e na verdade ela inibia a lembrança das marcas aleatórias e das outras marcas do programa também então mostrou que por exemplo a Ford ela gastou milhares milhões sei lá com aquelas propagandas e na verdade ela competia ali com a Coca-Cola e como a Coca-Cola era muito mais importante ali no contexto ela estava presente em outras coisas daquele programa a Coca-Cola na verdade ela suprimia também a lembrança dos participantes em relação aos anúncios da Ford olha que loucura na época ele diz aqui que o patrocínio era de 26 milhões por ano que na verdade ele perdeu participação no mercado por estar ali naquela briga de merchandising com a Coca-Cola então gente e aí ele vai quebrando vários mitos assim ao longo do livro ele fala em relação a sexualidade nas propagandas por exemplo as marcas de jeans que usam muita roupa muito corpo exibido e aí ele fala a respeito disso é um livro que vale muito a pena eu acho como eu falei não voltando aqui agora olhando pra vocês um pouco que eu acho horrível ficar olhando pro lado pro livro a gente que quer entender um pouco mais até o perfil dos nossos pacientes que gente tudo envolve compra tudo envolve consumo então eu sou uma grande curiosa assim tudo que eu vejo quando eu vou procurar um livro quando eu vou procurar alguma referência que eu vejo que pode ter relação com o entendimento do ser humano eu acho que cabe pra gente porque a gente lida com seres humanos então quando a gente entende melhor o perfil de consumo das pessoas a gente naturalmente consegue entender mais o nosso paciente quando a gente entende o perfil comportamental das pessoas a gente entende mais os nossos pacientes então eu acabo sendo uma grande curiosa do perfil humano porque eu acho que isso justifica muitas vezes o paciente dizer que não quer e ele quer e ter outro motivo lembra quando eu falo com você das objeções quando o paciente diz ah eu não vou fazer porque tá caro eu não vou fazer porque eu tenho medo eu não vou fazer porque vai ficar artificial porque eu não tenho tempo muitas vezes são justificativas conscientes que o paciente usa mas que lá no subconsciente dele existe alguma coisa que nem ele mesmo saiba né então quanto mais a gente estuda sobre isso mais a gente conhece mais nessa eu acho encantadora a arte que é o nosso cérebro né como que funcionam os processos as decisões então eu quis trazer esse livro pra vocês pra gente pensar um pouquinho fora da caixa né pra fugir um pouquinho de live de dermato de gestão de medicina apesar de ser um livro bem técnico ele fala basicamente sobre estudo sobre neuromarketing mesmo né o estudo cerebral de do que é importante ou não é importante pro marketing então fica como uma sugestão pra quem quiser uma leitura um pouco diferente mas bem bacana bem enriquecedora tá bom não vou estender a live hoje tinha bastante coisa que eu queria falar do livro mas eu vi que tá travando pra caramba eu sei que fica um saco essas lives que ficam muito picotadas pra quem tá assistindo eu quero muito que seja produtivo pra vocês que estão aqui prestigiando ao vivo principalmente né que dedicaram um tempinho acordaram cedo pra estar aqui amanhã domingo não é mais dia de live a gente não faz mais live domingo certo é dia de descanso dormir até um pouquinho mais tarde qual o nome do livro Camila eu coloquei aqui fixado a lógica do consumo ó a lógica do consumo tá é amanhã então não tem live e a gente retorna as lives na segunda-feira eu vou depois hoje abrir uma caixinha de perguntas no no story pra vocês enviarem temas pras próximas semanas pras lives sugestões de temas que eu vou fechar entre hoje e amanhã e amanhã eu posto pra vocês o cronograma da semana como eu fiz semana passada acho que ficou bem funcional acho que ficou bem legal então recapitulando segunda só pra vocês terem noção é dia que a gente fala de marketing médico então a gente pode falar de dica de instagram o que vocês quiserem deem sugestões na terça a gente fala sobre secretária então peçam alguma coisa pra gente falar de secretária quarta-feira a gente fala sobre vendas finanças sobre a parte financeira mesmo na quinta-feira a gente fala sobre fidelização de pacientes e na sexta a gente fala sobre mindset e sábado sobre o livro no sábado a gente já tinha conversado a Camila tinha pedido que a gente falasse sobre o livro milagre da manhã então sábado que vem já tem livro escolhido mas os temas da semana eu não defini ainda então vocês podem fazer a sugestão eu vou abrir a caixinha porque como eu sempre falo aqui gente eu amo falar sobre esses assuntos então o que eu vier aqui falar eu vou sentir prazer em estar falando eu vou ficar feliz em estar dividindo mas eu acho que mais importante do que ser interessante pra eu vir aqui falar é pra vocês que estão aqui escutando então sugiram os temas que pra vocês são interessantes nossa Clara dentro do secretário eu tenho uma dúvida tão grande nisso, nisso, nisso vamos fazer uma live sobre isso? bora! pô Clara sobre venda finanças ainda tenho dúvida em alguma coisa específica manda pra mim que hoje eu vou abrir a caixinha fala mais por favor Camila que bonitinha gente meu Deus vamos falar mais sobre o livro? vamos falar mais se não tá travando mais tudo bem vocês que mandam gente eu tô aqui pra fazer minha live eu adoro isso daqui deixa eu pegar aqui a parte que eu parei pra poder ah vou fazer então vamos falar já que travou parou de travar vou falar de outro estudo aqui dentro esse estudo que ele fez é um estudão né gente gigante ele vai citando ao longo do livro micro estudinhos que ele tenha feito né as pesquisas dentro desse estudo maior tem uma que ele fez é o seguinte ele diz que em 1975 foi feito um estudo é da Pepsi que fez uma experiência chama desafio Pepsi e aí eles colocaram em shoppings né em mercados dois copinhos iguais de Coca-Cola e de Pepsi pra que as pessoas tomassem e vissem o que elas preferiam né e nessa pesquisa lá em 75 as pessoas quando provavam elas preferiam a Pepsi então isso assim na época eles acharam que iam conseguir desbancar a Coca e tal o que não aconteceu né gente mais da metade das pessoas disseram que preferiam a Pepsi no lugar da Coca lá em 75 aí o que que um outro pesquisador resolveu fazer em 2005 o Malcolm né ele resolveu desafiar a Pepsi de novo ele fez outro teste de degustação ele chamou de teste olha que interessante teste em localização central esse teste de degustação ele diz o seguinte as pessoas elas tendem a gostar mais do produto doce que nesse caso é a Pepsi mas quando elas bebem né uma lata inteira elas tendem a não preferir o produto doce elas tendem a ir pro produto menos doce e aí por isso que a Coca ganha então em 2003 foi feito um novo desafio Pepsi né ele revisou na verdade aquele que foi feito e ele fez com a ressonância magnética funcional em 67 pacientes ele perguntou primeiro pros pacientes não pros participantes se eles preferiam Coca ou Pepsi né se tinha alguma preferência ou não o resultado da resposta é o seguinte mais da metade dos pesquisadores relataram que preferiam a Pepsi tá quando na preferência de gosto ah você tomava um tomava outro ele dizia qual que você preferiu preferia a Pepsi sem saber que era Pepsi né preferia esse daqui esse potinho aí ele diz assim olha gente isso é muito interessante eu fico super empolgada de ver é e o cérebro deles na ressonância magnética também tá quando eles provavam de forma anônima oculta o cérebro preferia a Pepsi né naquele testezinho lá pela ressonância magnética e a pessoa conscientemente também dizia ó prefiro Pepsi tá só que aí tem uma coisa interessante que eles fizeram tá por que que foi visto né foi visto na ressonância que fez uma atividade no putamen que é a área de área do cérebro que é estimulada quando a gente gosta de um sabor então confirmou pela ressonância o que aquela pessoa né que tava sendo pesquisada disse ela realmente preferia Pepsi só que aí esse pesquisador ele decidiu deixar os pesquisados saberem se estavam bebendo Pepsi ou Coca-Cola antes de realmente provarem o refrigerante então nesse caso ele falou assim olha só toma aqui ó esse daqui é Coca prova Coca ó esse daqui é Pepsi prova Pepsi então ele avisou o que que era o que então na primeira vez ele fez de forma anônima e tanto consciente como inconscientemente as pessoas preferiram Pepsi e depois ele fez de forma esclarecida ó esse daqui ó é Coca esse é Pepsi e vamos ver o que que deu é o resultado tá 75% dos pesquisados disseram que preferiam a Coca-Cola e mais o pesquisador ele também observou uma mudança na localização da atividade cerebral olha que louco antes né como eu falei o putamen ventral que era ativado né só que nesse caso além do putamen que é a área que gosta do sabor que é ativada né houve também fluxo sanguíneo pro córtex pré-frontal que é uma parte do cérebro responsável entre outras coisas pelo raciocínio e o discernimento mais alto então tudo isso indicou pra esse pesquisador que as duas áreas do cérebro estavam participando como que de um cabo de guerra uma o pensamento racional que seria o córtex pré-frontal e a outra o emocional o gostar do sabor que seria o putamen ventral olha que louco né só o fato da gente saber a marca teria uma interferência cerebral já olha o poder que uma marca tem né então ele fala o seguinte ó todas as associações positivas que a gente tem em relação ao coca-cola a história logomarca cor o design o aroma as próprias lembranças da infância que a gente tem quando pensa na coca-cola os anúncios de tv tudo relacionado né denotam uma preferência racional nossa né e natural pelo sabor da coca olha que doido né então por mais que a gente prefira o sabor da pepsi a marca a história da coca-cola a questão racional que envolve a coca-cola faz com que a gente prefira racionalmente a coca-cola meu deus né e aí ele fala ó porque é é meio é por meio das emoções né que o nosso cérebro ele codifica as coisas que tem valor e uma marca que nos cativa emocionalmente e aí ele cita apple halle davison l'oreal ele fala todas as marcas que cativam a gente emocionalmente elas vão vencer em todas as situações interessante mas a pepsi é muito ruim eu também acho né é aquela coisa do ah pode ser né só tem pepsi ah tá bom pode ser mas é porque a gente conhece a pepsi se a gente fizer esses estudos aqui são estudos bem controlados de repente se a gente fizer um estudo com um copinho de nada sem saber o que é o que em outra atmosfera em outra situação e provar a coca e a pepsi pode ser que a gente realmente confirme essa pesquisa tá então ele fala que ó esse estudo mostra a importância da construção de uma marca né e aí a gente pode colocar isso na nossa realidade a gente tem que se preocupar com o nosso desenvolvimento pessoal de marca ah você é um profissional x que trabalha com determinado público você pode construir a sua marca não só você pode quanto você deve porque independente da sua vontade hoje em dia com as mídias digitais com acesso à informação as pessoas estão construindo uma opinião uma visão né uma estrutura para a sua marca mesmo que você não esteja interessado em criar uma marca isso vai ser criado independente da sua vontade então é melhor que você se preocupe em ajudar nessa criação né em planejar em tornar estratégica a criação da sua marca esse capítulo assim esse teste pelo menos em especial fala muito dessa importância né isso só pode isso do pode ser é muito legal tipo aceita que dói menos é isso aí Camila olha só uma outra coisa aqui que ele falou das emoções outra forma que ele estudou as emoções pegou dois grupos de estudantes e deram dois cupons de compras para esses estudantes um era um vale presente de 15 dólares e a pessoa podia receber esse vale presente agora na hora tá e o outro era um outro vale presente de 20 dólares só que a pessoa não podia pegar agora ela tinha que esperar duas semanas para poder usar esse vale desconto as duas opções de vale descontos elas desencadearam a atividade no córtex pré-frontal lateral que é a área do cérebro que gera emoção mas a possibilidade de ganhar o presente naquele mesmo momento naquela coisa imediata mesmo sendo um valor menor ele causou uma descarga de estímulo também na área límbica do cérebro que é responsável pela nossa vida emocional então e também pela formação de memória né então ele diz que quanto mais os estudantes ficavam emocionalmente animados por causa de alguma coisa maiores eram as chances deles optarem pela alternativa imediata porque a emoção dominou aquela decisão e como receber o prêmio o vale compra imediatamente ativava a área límbica os estudantes acabaram preferindo ter o ticket o vale mesmo sendo o menor valor em dólares só que de forma imediata e não ter que esperar duas semanas para receber esse presente então ele fala mais uma vez as emoções venceram então nesse capítulo em especial fica muito claro como que a gente tem que se preocupar mesmo com a emoção relacionada ao nosso trabalho né relacionar as boas experiências relacionar boa expectativa atender as expectativas dos pacientes atender de forma muito individualizada tudo isso vai levando para o lado emocional né então tem mais chance de você ser novamente escolhido por aquele paciente de você ser realmente paciente fidelizar aos seus atendimentos então mesmo quando um livro não tem nada relacionado diretamente com a medicina com o nosso trabalho a gente consegue extrair dele o que tem de melhor né então eu acho que esse livro dá para a gente extrair algumas coisas sim em relação ao nosso a nossa condução do consultório tá eu espero que tenha servido esse bate-papo nosso para vocês quererem ler um pouquinho mais sobre ele a gente ficou mais no capítulo um e dois desse livro tem muito mais coisa aqui para ser para ser lida e ser entendida acho que quem tiver interesse vai gostar tá Camilinha é e é isso meu povo um excelente fim de semana para vocês descansem eu tirei esses dias para vir descansar um pouquinho também a gente como eu falei no início aqui da live que vocês reparam tudo né vocês falaram do cenário eu falei gente esse cenário não é da minha casa realmente né vocês já sabem qual o cenário da minha casa a gente deu uma fugidinha a gente pegou um airbnb e subiu a serra eu e Cláudia super bonitinho aqui deixa eu mostrar olha só uma piscininha que é aquecida mas a gente não usou né porque tá um frio de rachar ali fora a partezinha a serração já muito bonitinha né e aqui uma tipo uma cozinhazinha pronto mostrei para vocês que estavam curiosos com o o fundo que tá bonito né só que infelizmente a parte de segunda não vai ser com esse fundo a gente volta pro fundo normal aproveita aí que parece bem lindo é bem lindinho bem gostoso e muito frio então foi mais pra gente descansar é que frio gostoso o que é frio de rachar aí Clara 12 graus então Lê ontem eu acho que a noite tava 8 é um frio de rachar pra mim pra você não é nada né então tô com 3 blusinhas aqui é assim a gente carioca sente frio de qualquer coisa mas eu vou te falar que aqui dependendo da época do ano ele chega até zero ele zera porque é a região serrana do estado então é bem friozinho mesmo mas não se compara com o sul né Lê poxa vida então é isso meu povo eu vou abrir aqui sem que terminar a live a caixinha dos estolves pra vocês votarem né sugerirem os temas que vocês querem pra semana que vem aí entre hoje e amanhã eu seleciono esses temas tá escolho né os que vocês mais pedirem pra gente tá discutindo ao longo da semana que vem e amanhã eu divulgo quais são que aí vocês selecionam as lives que vocês querem assistir qual tema interessante pra vida de vocês tá qual cidade enroupada e charmosa é menina obrigada Lê qual cidade eu sou do Rio né o Mariana mas essa eu vim pra Petrópolis e aqui é um distrito né chama Araras é na estrada de um pouquinho depois de Petrópolis tem uma saidinha e Araras é onde a gente veio que lindo mesmo descansem parabéns pela live durante a semana não consigo ver ao vivo apenas no fim do do dia da gravação Esther eu fico super feliz quando vocês estão ao vivo porque a gente consegue trocar né a gente consegue pra mim é muito importante ter vocês aqui ao vivo né não vou dizer que não óbvio porque eu consigo sentir que eu não tô falando pras paredes imagina falando pra um celular que chato seria mas eu entendo perfeitamente que vocês têm a rotina de vocês e fico feliz também quem assiste na reprise acho ótimo quanto mais vocês assistirem melhor seja ao vivo seja na reprise tá a Maria Elisa falou que já morou aqui é delícia é delícia mesmo delicinha muito e no fim do dia que bom que bom que você conseguiu assistir não conheço a Serra do Rio deve ser bonita deve ser é muito bonita Mariana você é de onde? me conta hoje perdi a hora mas vim ei Glaucia a sábado tá permitido dormir um pouquinho mais tarde descansar um pouquinho mais gente a gente não deve se cobrar tanto não sabia? a gente se cobra muito é a gente acorda todos os dias cedo aí chega no sábado a gente poxa por isso que eu tirei a live do domingo tá? falando bem a verdade é eu sempre fui permissiva assim com sono sabe? fim de semana dormia até a hora que eu queria nunca me cobrei muito quanto ao fim de semana não acho que durante a semana certinho fim de semana dormia muito e daí com o Descomplique com as lives eu criei realmente um hábito de acordar seis e pouca sete independente do dia então mesmo no domingo é impressionante a força do hábito né? amanhã não é não é dia de live né? eu não vou colocar o despertador pra tocar tô num lugar super frio superzinho a gente dorme com o lugar tudo fechado vamos ver se eu vou acordar porque das outras semanas batia lá seis e pouca abri o olhão abri o olhão olhava pro celular achando que tava atrasada aí da última vez semana passada eu printei o horário pra mostrar pro Cláudio eu falei olha que loucura como que o nosso nosso organismo vai acostumando né? então se amanhã acontecer isso eu vou printar de novo pra mostrar pra vocês como que eu me habituei a acordar cedo mas aí eu acabei tirando o domingo porque eu vi que as pessoas estavam se cobrando muito de acordar cedo todos os dias então se permitam dormir um dia até mais tarde não tem problema não se vocês estiverem cansadas e com vontade né? é a Camila falando que não consegue acordar tarde nem no domingo é a minha situação agora estou sentindo falta das lives domingo Camila imagino eu também menina eu também é o que eu te falei eu acordo aí o que eu faço tem vezes eu falo ah deixa eu ficar na cama um pouquinho mais de preguiça aí tem vezes que eu até pego um pouquinho mais no sono mas no geral despertou acordei aproveita e descansa nesse lugar lindo obrigada Glauciazinha linda obrigada se as crianças se as crianças eu não tenho crianças ah não a Mariangela falou alguma coisinha dela deixa eu ver eu não vi o que a Mariangela falou eu não tenho criança ah tá não consigo acordar tarde as crianças deixar agora que eu entendi acordar cedo é vida é o dia fica muito mais produtivo né? mas eu acho que também não adianta a gente entrar naquela coisa tem que acordar cedo de qualquer jeito e tipo se arrastar a manhã inteira cansada é entender mesmo o nosso organismo tô com sono tô cansada preciso resetar se permita dormir um pouquinho mais né? Mariangela falou que os meninos não deixam gente ótimo bate-papo ótima live foi maravilhoso obrigada por dividirem mais um sábado comigo foi ruim porque travou bastante né? mas amanhã não tem live segunda eu tô de volta na minha casinha espero que as coisas não fiquem travando tanto domingo passado acordei vim pra cá e fiquei reiniciando depois que lembrei que era domingo isso é uma exuação sonho de consumo dormi até acordar ai Li imagina depois que vira mãe não tem mais isso né? Suelma domingo não tem domingo não tem pra dar uma liberdadezinha maior pra vocês olha só um suco pra gente né? também porque aí acaba também ficando mais livre um super beijo pra vocês vou ficar esperando a sugestão dos temas da semana que vem tá? me ajudem a construir temas maravilhosos e assim muito impactantes pra vocês tá? um super beijo até segunda-feira eu passo aqui de vez em quando nos stories pra dar um oi com vocês pra mostrar alguma coisinha legal trouxe alguns livros bacanas pra ler também depois eu vou mostrar fotografar os livros que eu trouxe pra vocês verem trouxe dois vamos ver se eu consigo pelo menos terminar um ó beijo pra vocês tchau 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 Obrigado.